Música Nós louvamos os orixás, nós louvamos os ancestrais. Môjubá que o Bocbom é o orixá, Môjubá que o Bocbom é o cungu, Môjubá é o meu chão. Que nesse dia, que nessa hora, nossa amiga Carlinha, filha de Oxum, que quase morreu, agora certamente viveu. E vamos juntar os 15 anos com os 25 e fazer 40, que pra nós é um número muito importante. Os 40 dias, os 40 anos, os 40 séculos, os 40 anos. E vamos pedir a nossa mãe Oxum, aquela que foi indicada por Olô do Mareu, Deus Criador, pra cuidar das crianças. Pra cuidar das novas vidas que chegam à terra. Vamos pedir a Oxum que aqui, nessa casa, dê paz e dê felicidade. Pedimos bênçãos a Oxum. Oraí, eu e a minha Oxum. Nós pedimos a ela que nos dê paz e felicidade. Nós pedimos ao Chico, nessa casa, põe felicidade, boa saúde. Que as crianças nasçam e sejam felizes. Que nasçam perfeitas. Que sejam obedientes, que sejam respeitosas. Que tragam honra ao nome da família. Nós pedimos que os idosos sejam absolutamente respeitados pelos mais novos. E nós pedimos que os jovens abram os braços, os olhos, os ouvidos e o coração pra receber Imorã a Tim Moie, a sabedoria que o mais velho tem pra lidar. E nós desejamos a Carminha, o Mochum. Nós desejamos a toda sua descendência aqui, representada por seu neto Pedro. Que representa também todas as crianças dessa casa. Que as bênçãos do Orum do mundo ancestral estejam aqui presentes. E desejamos a todos que haja a Ió, alegria. Aquela bênção e aquele compromisso que temos com os nossos ancestrais. Viver com alegria. Nós desejamos a todos Imorã a Tim Moie, o conhecimento que leva a sabedoria. Nós desejamos a todos Iwakwele, o bom caráter. Que todo pai passa pra seu filho e que todo filho passa pro seu próximo filho. Porque desejamos que o homem saiba o nome de seu pai, seu avô e seu bisavô pra saber que nome dá seu filho, seu neto e seu bisneto. E mais do que isso, a grande oferenda do Orum. A grande dádiva do mundo ancestral. Desejamos a vocês todos e a Suru, a mãe paciência. Pra que aguardemos isso tudo e que sejamos com bastante idade, Omalu Abi, aquele que chega numa idade bem grande, aquele que chega numa idade bem avançada, com sabedoria, com filhos, com netos, tendo criado, tendo realizado e fazendo com que as pessoas ao seu redor façam uma grande festa de alegria pela sua realização quando voltam ao mundo ancestral. Nós louvamos os nossos ancestrais. Nós, todos nós, somos seres humanos. E como seres humanos, iniciamos a vida sempre na nossa terra amanhã. Não importa onde estejamos agora, não importa em que cor nós temos agora. O que importa é que todos nós começamos de uma semente colocada por orixá na árvore. Eu peço a todos que se levantem e vamos louvar essa história. Onde o barco, aua e cungu. Onde o barco, aua e cungu. Eu louvo de todos os nossos ancestrais. Onde o barco, aua e cungu. Eu peço a todos. Onde o barco, aua e cungu. Onde o barco, aua e cungu. E eu digo que nós podemos e devemos louvar a terra mãe Que nós podemos e devemos louvar os nossos ancestrais Que nós podemos e devemos louvar os nossos orixás Ou seja, qual for o nome que nós devemos a Deus Ou seja, qual for a face que Deus mostre para nós Porque é graças ao orixá, é graças a face que Deus nos mostra Que nós estamos vivos e que temos nossos filhos E que formamos a nossa família Axé, Axé, Axé Axé! Aplausos 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 E nós dizemos que Oxum é a mãe mais graciosa Para Iêêô, a mãe mais graciosa Aquela que veio para Iluayê Para mostrar como a mulher pode ser graciosa Forte, destemida, decidida e extremamente feliz Axé! Aplausos Minhas eternas e eternas agradeceram a todos vocês que aqui estão E minha pagina só pode existir com vocês Essa família já pode ter sido Dennis Marca Agora a gente Música Obrigado.